Olá minhas lindezas, tudo bem com vocês? E hoje o vídeo que a Dresa traz é pra loirada aí Eu vou mostrar meus top 8 matizadores Mas se tu não é loira, sempre a gente conhece alguma loira aí Então aí você já compartilha, já passa aí pra sua amiga loira E se você não é inscrito, já se inscreve no canal Já deixa like aqui pra ajudar a Dresa E agora sim, bora conhecer com a Dresa Em oitavo lugar eu trago esta aqui da Maria Escandalosa Que é o Black Escândalo Ela vem nessa embalagem aqui com essa menininha Acho muito fofa essa embalagem É um matizador muito potente, tem uma cor preta Ele é bem pretão, mexe dentro do pote Não é tão consistente Tem um cheirinho agradável, meio masculino Misturado com aquele cheirinho de matizador que toda loira já conhece E eu gosto muito dele, só que ele é aquele matizador potente Porreta, que se você não tiver cuidado, minha amiga Você vai ficar com o cabelo chumbadíssimo Porque ele é bem forte E fica com aquele loiro meio acinzentado Porque ela é uma máscara preta É uma máscara que a gente tem que pôr e tirar muito rápido Se for fazer no chuveiro, tem que pôr e tirar Mas eu indico que você misture com uma máscara branca de tratamento Coloca só um pouquinho, vai controlando a cor Pra não ter risco de chumbar seu cabelo Mas eu gosto muito dela Ah, e ela não é liberada, tá? Ela tem parafina líquida Aí em sétimo lugar, eu trago esse aqui, ó Que é o condicionador da Biocali É um reflexo matizador Ele é bem potente também Contanto que você tem uma abertura de fio clara já Um pastelzinho Eu não acho que ele é potente pra cabelo assim, alaranjado Ele é um matizador também que possui vários ativos Só que ele, na minha opinião, resseca um pouquinho o cabelo Você pode comprar junto com o shampoo também da Biocali Mas é um condicionador excelente De bastante qualidade Seu cabelo fica bem platinadinho Ele leva pra aquele branquinho do amor E esse aqui é liberado pra low pool Tem um cheirinho assim bem delicioso Um pouco adocicado E ele é bem roxinho, ó É aquele roxinho bem violeta mesmo Super indico pra cabelos Com abertura de tom clarinho Que vai ficar Frozen da vida Aí agora em sexto lugar Eu trago este aqui Que é da Oikos Apollo Ele é um matizador já mais suave Você não precisa ficar com medo De chumbar o cabelo Mas ele matiza Fica assim um olho assim bem bonito Ele tem uma cor violeta, ó A corzinha dele é bem violetinha Ele é consistente O cheirinho dele assim é médio É um cheiro que lembra mais cheirinho de matizador mesmo Não é lá essas coisas e o cheiro dele não Ele é liberado pra low pool Tem bastante ativos na forma Então ele traz também uma hidratação Com um pouco de nutrição para os fios Você não precisa misturar com máscara Pode usar ele sozinho Que ele não vai chumbar seu cabelo Deixa o cabelo bem legal Aí em quinto lugar Eu trago este aqui Que é o da Sal Line Este aqui é o Platina Ele tem esse violeta Meio azulado Ele é um matizador bem potente E você tem que ter cuidado Pra não chumbar seu cabelo Porque senão ele vai manchar Vai chumbar Eu achei ele assim muito potente Pra retirar o frizz do cabelo Pra promessa dele de matizar Ele é muito bom Eu gosto muito de usar ele Junto com aquele finalizador De pontos óleo de patauá da Natura O cabelo fica maravilhoso Porque ele dá aquela selada Que fica faltando um pouco da máscara Mas ele é muito bom sim Eu gosto muito dele Ele também tem vários ativos Só que ele não é liberado Porque ele tem a parafina líquida O cheirinho dele é bem gostosinho É um cheirinho meio frutal Tem resenha dele no canal Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição e no card No final do vídeo Aí em quarto lugar Eu venho com este aqui Da Bio Estratos Que é o Especialiste Eu gosto muitíssimo desse matizador Ele é aquele que é acinzentado Que leva pro cinza Mas tem também o violeta Que leva pro branquinho Ele traz um tratamento legal Nos cabelos Tem bastante ativos Ele não é um matizador agressivo Que resseca Olha assim bem pretinho E aqui está indicando Que o tempo de ação São 3 minutos Aí você pode fazer Então no chuveiro mesmo Passando ele puro Mas eu gosto sempre De misturar com uma máscara Então eu deixo de até uns 15 20 minutos misturado E não chumba meu cabelo Ele é um matizador Liberado pra low pool E o cheirinho dele É bem gostoso É um cheirinho bem perfumado Que pouco lembra cheiro de matizador Então é top de linha Aí em terceiro lugar Eu não estou com ele mais aqui Porque o meu acabou Que é o intense colo da Le Chams Eu amo esse matizador Tem o que é violeta E também tem o que é cinza Ou prata E os dois são muito bons É um matizador que matiza muito o cabelo Deixa o cabelo com uma cor muito bonita No meu cabelo Ele dá um efeito Um pouco de ressecar Mesmo assim misturando com alguma máscara Se for usar sozinho Tem que ser também no banheiro Pois tirou Pra não ter risco de chumbar É um pouquinho perfumado Mas lembra mais cheiro de matizador mesmo Deixa o cabelo com uma cor muito bonita Então eu gosto muitíssimo dele Aí em segundo lugar Que diga-se de passagem Foi muito difícil de eu escolher Porque assim É um matizador que eu amo muito Que merecia também em primeiro lugar É este aqui da Raskon Que é o Ametista Minha gente Esse matizador aqui Ele é tudo de bom Você sente o cabelo tratado com ele Além de matizado O cheiro dele não me agrada muito Só que é um cheiro de perfume Um perfume assim meio masculino Porém assim Cheiro é pessoal Ele é bem violetinho Olha Ele deixa o cabelo muito bonito Muito matizado Você usa ele sozinho O tempo de ação dele é de 10 a 15 minutos Até pede se quiser colocar uma touca térmica Ele não resseca nada os fios Ao contrário Traz tratamento Então eu gosto muitíssimo dele Só que ele não é liberado Ele tem a parafina líquida Mas ele é excelente Ele é maravilhoso Um queridinho Aí em primeiro lugar Vem meu queridíssimo da IELO Que é o IE Desamarelador Silver Tem resenha dele aqui no canal Uma resenha bem antiga Ele deixa a cor do cabelo Muito bonita É aquele tipo de matizador Que dá uma reviravolta Na cor do seu cabelo Se ele estiver amarelo Que as pessoas até perguntam Você pintou o cabelo? Você fez luzes? Porque ele deixa a cor muito bonita É sensacional Ele trata também os cabelos Eu acho até que a rasca Eu trata mais que ele Mas ele vem sim Como um tratamento É um condicionador Na realidade Vem em conjunto do shampoo Que também é maravilhoso Ele é liberado Para low pool Só que ele tem parabeno Para quem aí tem alergia E o tempo de ação dele É de 5 a 8 minutos E você pode usar ele puro Não precisa misturar Com nenhuma máscara Porque ele mesmo Dá conta sozinho De tratar E matizar E ele não chumba É aquele matizador também Que você pode usar tranquila Que o seu cabelo Não vai ficar todo manchado E chumbado Então eu amo É meu queridinho Super adoro ele Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Desses meus top 8 Matizadores favoritos Você que é loira Loira Pode se jogar Que são todos bons E você também Que não é loira Já compartilha lá Com aquela sua amiga Ou seu amigo loira Porque ó São tudo da sua pinca Tá bom? Fique com Deus Um beijo no coração De cada um E até o próximo vídeo Meus amores Tchau